Os nossos primeiros historiadores da independência, como o Warrague, o Warrague não dava muita bola para a escravidão, ele tentava esconder embaixo do pano, mas hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que não se deve dizer que a escravidão no Brasil foi apenas uma herança colonial. Na realidade, ela se renovou, a escravidão se renovou com a independência e se fortaleceu. Tanto que o auge do tráfico atlântico de escravos para o Brasil não é sequer no auge do ouro brasileiro no século XVIII, é depois da independência, com a aceleração a partir da chegada da família real no Brasil. Bem, só a escravidão em si já geraria muitos conflitos e também uma união muito forte entre os grandes proprietários de escravos que também tiveram um... Isso é muito interessante. A escravidão no Brasil, uma das coisas que mais fortaleceu ela foi a pulverização da propriedade escrava. Esses grandes proprietários de escravos tinham como seus aliados na defesa da escravidão os pequenos proprietários de escravos. Então, isso também é uma coisa muito da história brasileira. É difícil você encontrar em nenhum lugar das Américas receber tanta gente da África como o Brasil. Mas, além disso, há uma imensa pulverização dessa propriedade escrava. Então, é muita gente com um cativo, dois cativos, às vezes duas pessoas com um cativo só, uma família de cinco, seis herdeiros com três cativos, e assim por diante. Então, é natural que a origem do povo brasileiro, em parte, seja na escravidão. A outra são das populações indígenas, que continuaram lutando até a contemporaneidade. E é muito interessante que, em pleno século XIX, você tem grupos indígenas na zona da mata, em Passucareira, aqui em Pernambuco, que ainda são inconquistados. A cabanada pernambucana, entre 1832 e 1835, que era a fronteira entre Pernambuco e Alagoas, não estou falando da cabanagem no Pará, em grande parte, em grande parte não, essencialmente é uma rebelião de populações florestais, tal como a cabanagem no Pará. E é muito interessante a imensa presença de populações indígenas inconquistadas. E daí há uma série de dobramentos. Onde é que estava esse povo na independência? É evidente que, durante a independência, muita gente foi mobilizada. Muita gente foi mobilizada para lutar de um lado e do outro, como muito bem colocou José Honório Rodrigues. A independência do Brasil foi um processo muito sangrinto. Muita gente foi massacrada. O próprio sonho entre, digamos assim, aquela relação que se tinha com o Dom Pedro I, de que ele seria o imperador constitucional, ameno, aquilo se acabou no próprio massacre da Praça do Comércio, ainda antes da independência, quando ele pessoalmente mandou a cavalaria carregar sobre os manifestantes, que queriam apenas que ele assinasse um documento constitucional, etc. Então, isso aí, quer dizer, ali já mostrou como seria o Tom. Agora, o povo brasileiro se manifestou na independência da forma como essas populações entendiam o que está acontecendo. E essas populações oprimidas pelo escaridão, pelo racismo estrutural, elas muitas vezes entendiam aquilo que se falava como independência, como liberdade de Portugal, como liberdade para elas próprias. Então, você encontra... Isso também é outra coisa muito interessante. É o seguinte, é que esse processo de independência oficial que a gente periodiza entre 1808 a 1831 é o processo dos decretos da família real, da independência política, ou seja, quando o Brasil, como um Estado nacional independente, um Estado nacional, ele fica autônomo em relação à coroa portuguesa. Mas, se você pensar em termos do povo, esse processo permanece. A cabanagem no Pará, ou a cabanada no Pernambuco, a sabinada na Bahia, são parte desse processo também, em que as populações nativas, as populações escravizadas, os pardos negros, as populações livres e pobres tentavam se expressar. As inúmeras manifestações urbanas chamadas Mata Maroto, na Bahia, Mata Marinheira, em Pernambuco, que também aconteciam no Rio de Janeiro, quer dizer, aquelas manifestações contra os portugueses, e que muitas vezes isso é uma manifestação racial, quer dizer, a população livre e pobre, formada majoritariamente de pardos e não brancos, contra aqueles brancos reinóis. Então, o processo de afirmação e de protagonismo popular se estende além desse processo político, propriamente dito, em termos de Estado Nacional. Além do que, com esse imenso influxo de africanos, também aumenta muito as atividades quilombolas no entorno das grandes cidades brasileiras. Então, a gente percebe isso, a gente percebe muitas fugas, justamente por conta dessas confusões urbanas e rurais na época da independência, muita gente foge. Então, os anos 20, ele é cravado de quilombos, em todas as partes do Brasil. Então, há um segundo processo de independência que não está necessariamente seguindo a periodização da independência do Brasil tradicional e que tem um ritmo próprio e que ele continua durante toda a primeira metade do século XIX. Então, o que é interessante, prestando atenção à documentação, é que a maior preocupação desses governos conservadores não são nem os liberais radicais, são os quilombolas, são os negros e pardos do Recife, no entorno do Recife, que têm uma outra lógica. São pessoas que estão fugindo da escravidão e estão tentando se afirmar de alguma forma, tentando ver a verdade, tentando talvez formar uma sociedade alternativa, já que o quilombo é sempre uma tentativa disso, e que terminam invariavelmente completamente esmagados, apesar de nunca essa resistência popular ter desaparecido, esse medo da haitianização, quer dizer, uma grande rebelião escrava, ele pairou em todas as províncias e no Brasil inteiro, em todas as províncias. Isso é uma coisa fortíssima. Você encontra pessoas com medalha de Henri Cristófano, Rio de Janeiro, episódios semelhantes na Bahia, em Pernambuco, aquele famoso verso cantado nas ruas, eu imito a Cristófano, esse imortal haitiano, ele imitar seu povo, ó meu povo soberano. Você vai encontrar isso, vai encontrar depois no Divino Mestre, em 1846, em que se fala do haitique, quer dizer, sempre esse período, esse período de uma grande revolução, uma tomada do poder por parte dos escravizados. E a floresta também no interior, que às vezes a gente não deve esquecer, que são as populações florestais. São as populações florestais. A independência do Brasil é acompanhada na corte do Rio de Janeiro, assim que o Dom João VI chega, ele tem um problema, que justamente é o caminho por terra até a Bahia, que é no atual Espírito Santo, que eram as populações nativas de Falaimoré. E que se o Dom João VI decreta a Guerra Justa, ele vai até depois da independência, se não me falha a memória, até 1828. Quer dizer, nós temos a escravização legal de uma imensa quantidade de índios, de povos originais no Brasil, depois da independência. Escravização legal. Então, você tem populações florestais. E às vezes eu nem falo só de povos originais, eu falo de populações florestais, porque você tem nesse meio, você tem quilombolas, você tem destituídos de toda sorte. Às vezes a gente só olha o problema da haitianização, a partir das cidades, principalmente Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Mas você tem também no interior atividades quilombolas e uma imensa resistência das populações florestais. Em relação às populações indígenas, como falei há pouco, na Cabanada, você tem documentação falando aqui na zona da mata pernambucana, aqui pertinho do Recife, falando de índios de fala travada. Quem fala travada é tapuia. A pessoa que já não fala as línguas do tronco é o Guarani, o Macro-G. É outra coisa. Então, você tem populações que, desde o século XVI, não se deixou conquistar. Então, nesse mesmo período, você tem a haitianização e uma grande rebelião indígena. A mais forte é essa escravização legal de pessoas. mesmo no sentido de que populações nativas, populações escravizadas ou que vieram da escravidão, tentando aumentar os seus direitos e se expressar mais politicamente. E isso foi esmagado, não só esmagado fisicamente, na história, mas, de certa forma, também pela historiografia mais antiga. Está sendo recuperado nesses últimos 30 anos. Nesses últimos 30 anos, a história da indefensão do Brasil tem sido completamente reescrita a partir dessa perspectiva das vários processos de resistência popular, nas várias províncias, nas várias coisas. E, quando você começa a ler os vários momentos que pipocam em todos os lugares, você vê que não existe só aquela independência, digamos assim, oficial ou aquela da conquista de uma autonomia política do Estado Nacional, mas você tem uma imensa quantidade de pessoas das camadas subalternas, pobres de toda sorte, populações florestais, quilombolas, escravizados, tentando se expressar politicamente e conquistar espaços também. Legenda Adriana Zanotto